Olá galera, eu gravei um vídeo de Grammy Pi customizando a XJ6 Isso aqui não saiu meu áudio no vídeo, mas saiu que o vídeo ficou muito top, eu saiu até o final Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve no canal e fique aí com o vídeo Só passei aqui pra vocês, que eu vou tentar gravar com o microfone e não deu certo Não saiu minha voz, mas saiu a voz do jogo, então é isso que importa ter vídeo E no próximo a gente tenta melhorar, então saiu o vídeo, que tá muito top Tchau 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 Tchau